Os melhores dias da vida, agora você vai viver Num lugar completo, feito só pra você O rap de Deus É um sonho maior, só ter paz Ser feliz, ter prazer Preocupação, deixa lá fora Nem pensar, esquecer O rap de Deus Tudo num só lugar, liberdade, segurança, lazer E alegria de ver que a Colmeia está fazendo esse dia acontecer A Colmeia está lançando o Rap Days Residence Com tudo que você sempre sonhou Pra viver os dias mais felizes da sua vida O rap de Deus É um sonho maior, só ter paz A Colmeia está lançando o Rap Days Residence A Colmeia está lançando o Rap Days Residence A Colmeia está lançando o Rap Days Residence